Olá, meu nome é Giovanni Machado, seja muito bem-vindo ao meu escritório de advocacia. Quando é que eu vou poder cobrar a pensão alimentícia do meu filho? Bem, enquanto o casal está junto, não há necessidade de cobrança de pensão, pois ambos dividem as contas. Mas a partir do momento da separação, quem fica com a criança recebe uma ajuda financeira do outro parceiro. Mas quando é que eu vou poder cobrar, exigir que esse parceiro me ajude? Bem, essa cobrança só é possível depois de uma ação de alimentos. Depois que um advogado entrar com a ação de alimentos e o juiz fixar o valor, a data e a modalidade de pagamento, aí sim você vai poder exigir, você vai poder cobrar essa pensão alimentícia. Antes disso, não há como. Dando o exemplo, se o casal se separa e por um ano não há uma ação de pensão alimentícia, nesse um ano não há como você exigir do seu parceiro que ele pague os valores de pensão. Esse é o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.